olá amigos estamos aqui uma entrevista com pedão e o assunto hoje é campeonato de pedão de veteranos de cachoeirinha bom dia meu amigo pedão bom dia Mauricinho canal 30 né fazendo parte aqui na entrevista se Deus quiser seja bem-vindo a essa entrevista pedão e me alegro muito né de ter uma pessoa com você hoje aqui pela manhã para ser entrevistado é pedão você sabe que para fazer um campeonato é precisa ser bem organizado e tenho visto que você tem recebido bastantes elogios como surgiu a ideia de organizar um campeonato e já vem do campeonato já vem de de Lula né Lula música aí eu só fui dar um cumprimento né porque até hoje a gente não vai tirar os pênaltis porque nas decisões vai ter os pênaltis né aí tem que bater só cinco não tem que bater dez Lula deixou assim e quando tiver pedão lá vai ser os dez batendo pênaltis né deu continuidade ao trabalho de Lula de Lula também era um campeonato respeitado né depois de Lula perdão aí passou para Manoel Leão Manoel Leão também outra pessoa super não tirou e não tirou os critérios de Lula quero os pênaltis quero hoje tem gente que vai para o campo só para assistir os pênaltis torcer para dar empate para mata mata para ver os pênaltis todo mundo batendo um bota para fora vai fazendo o importante que bate os dez é muito emocionante né Pedro quando se fala de pênaltis assim e geralmente a gente tem observado que todo turno que tem terminado assim tem a torcida tem levado para os pênaltis porque é muito disputado hoje né o campeonato não tá aquele time disparado né hoje não tem um campeonato no campeonato que ganhou o primeiro turno que é os combos que nunca tem ganhado turno mas chegou para você ver o equilíbrio do campeonato né Pedro é o pedão assim é desde que você assumiu é passou veio de Lula passou para Manoel Leão e você teve a ideia de assumir o campeonato né quantas edições você de de Manoel para cá você tem está da frente é cinco campeonatos cinco campeonatos cinco campeonatos oh perdão e assim é e cinco campeonatos que você assim organiza lá dentro do 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 padrão esses cinco campeonatos é você a frente muito organizado né muito organizado quero parabenizar você aqui obrigado pela a os comentários são bons né é quantas equipes participam desse campeonatos começamos com 11 mas terminou o primeiro turno com 11 aqui para agora só tem 9 entendeu que regulamento não tem quando o time pé do pé do mando de campo sempre perdeu outro jogador fica iluminado aí então no bom senso os dois times para meio de grêmio para não fazer parte do segundo turno vão de fora para jogar só no outro que vem se Deus quiser tá assim aí ninguém fica iluminado né pagaram as contas tudo certinho pronto vai até começou com 11 vai terminar com 9 se Deus quiser se Deus quiser pois é Pedrão e o bom é assim né sempre dá uma checada para organizar bem né o pedrão é curiosidade qual a idade dos atletas para participar do seu campeonato Maurício eu peguei esse campeonato de quer dizer de Lula passou para Manoelião né com Manoelião já tinha gente novo jogando ok no caso o campeonato de veterano ele é mais caro entendeu sempre foi mais caro e hoje a gente tá mais mais caro mais com gente mais novo né o campeonato de nós entra direto só mostra o documento é cinquenta anos mas eu vou tentar mudar no outro baixar a idade entendeu porque fica sem opção né cinquenta anos acaba tornando lá em cima hoje nós temos jogador de trinta trinta e dois de quarenta e cinco de quarenta e oito de cinquenta de sessenta quer dizer que é um campeonato mais claro né mas ainda tem sessenta e quatro anos faz parte do campeonato de nós é dar uma 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 mexida né assim escolher justamente pedrão assim é e assim outra curiosidade pedrão seu campeonato bem organizado sei se você lembra é qual time que tem mais títulos lá dos que disputam se você não tiver enganado é o Fluminense é a minha gestão né ele chegou a ser tricampeão é eu 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 acredito que seja assim o Fluminense eu tenho acompanhado e o outro Bahia né Bahia é o segundo é o segundo é inclusive você já foi atleta né eu fui campeão no campeão no palestra do Liverpool de campeão no Liverpool entendeu juntar os títulos também o Liverpool vem atrás mas depois do Fluminense né o perdão quatro oposição lá na jogava bola jogava de volante você teve uma dificuldade né assim na saúde e tal como conta aqui um pouco da de você assim a gente tem curiosidade mas você já tem dificuldade jogando logo novo né jogava bola que eu assim eu sou um volante chamava burucutu volante porque era volante pegador desarmava bem mas na hora do passe era questão de visão mesmo longe né aí eu tive um problema de descolamento de retina e esse problema eu tive nos dois olhos um eu ceguei e um eu peguei agora um pouco entendeu mas graças a Deus tô bom tô começando brincar mais menino treinando né tá pra ver a dificuldade quando você não tem a visão né é verdade então mas assim você sempre gostou de jogar bola a pergunta é interessante você sempre gostou de jogar bola e é um drama né é um drama que a gente passa mas tá superando aí o o o perdão é o quais são os obstáculos assim maiores assim de organizar um eventos aqui já que assim você eu vejo a prefeitura colaborando vejo o comércio às vezes colaborando é tem o campeonato de perdão tem dificuldade de finanças para patrocinadores assim para organizar tem que tudo é os times é é dinheiro né tudo é dinheiro tudo hoje quem é que faz é dinheiro né né tem o patrocinador oficial até hoje o campeonato a quinta edição do campeonato de perdão patrocinador oficial é a prefeitura né tudo que eu eu preciso eu consigo certo certo é um dos patrocinadores oficial aí eu fico criando é primeiro turno é taça bezerrinha junho entendeu vou criando as coisas porque já ganho troféu mas no final quem que me dá os troféus do das premiação tudo de medalha é a prefeitura até hoje né que é exclusivo esse campeonato aqui já tô com as coisas tudo troféu medalha essa falta e lá avisar ó é fabio o dia do carro de som lá é domingo só isso que falta mas as coisas tá tudo entrega aí entendeu tudo na minha mão quer dizer que no maior parte a prefeitura municipal tem um patrocinador oficial né o campeonato de perdão de perdão muito bem é perdão hoje nós queremos saber quanto mais é a premiação do campeonato de perdão tá pagando hoje o Maurício ainda tá aberto mas chega em torno de quase quatro reais quatro mil reais tem prêmio até o sexto lugar tem prêmio até o sexto lugar é o primeiro leva o maior é o primeiro o primeiro nem o primeiro é mil vai dar quase mil setecento segundo é quase mil setecento primeiro né que tá tá aberta ainda tem a quarta rodada do segundo turno e hoje completa a quarta rodada mas é a quarta rodada de cada time entendeu hoje completa a quarta rodada de cinco time essa rodada aí termina na outra semana aí em torno vai ficar quase mil setecento primeiro o segundo é mil o terceiro é quinhentos o quarto é quatrocento o quinto é uma bola o sexto é outra bola entendeu aí o artilheiro no campeonato ganha cem reais e o goleiro mínimo vazado cem muito bem gente a gente tá trabalhando com patrocínio da água e gara né pv arreios selaria paulistinha e também estamos é trabalhando com junho de enércio ali vendendo todo material para fazer arreios e celas perdão é foi uma satisfação imensa pelo aqui no nosso programa né na nossa entrevista e não vai ser a primeira nem a última você vai ter várias oportunidades de voltar aqui pra gente falar sobre o seu campeonato e eu já desde já quero te agradecer né por um momento que você veio para essa entrevista seus agradecimentos finais eu não agradeço a vocês que me fizeram o convite falar do meu campeonato e eu tô na posição de qualquer hora eu sei me chamar Deus quiser amanhã o m30 vai fazer uma visita lá no campeonato a gente vai cobrir um grande clássico né novembro libertou e fluminense a galera convidou a gente vai tá lá no seu campeonato dando esse apoio inclusive pedrão eu tenho até ideias aqui da gente patrocinar um turno lá com o m30 patrocinando a gente fazendo toda a cobertura para dar essa força ao campeonato de perdão porque o m30 veio para isso né então você possa mandar um recado aí para galera se inscrever aí no canal m30 vamos fazer parte aí galera para conseguir aos objetivos no canal m30 e vai ser bem vindo você fazer parte do campeonato de perdão Deus quiser Deus te abençoe e assim é que se faz futebol cabeça erguida pensando para frente parabéns pelo campeonato né que você tá no primeiro turno né segundo turno já quarta rodada da manhã assim pronto nós estaremos lá o m30 em campo fazendo todo todo o papel de jornalismo valeu galera nós queremos aqui deixar um abraço para você se inscreva no m30 deixa comentários lá certo deixa o like a gente tá no canal m30 no no youtube dá aquele like e é nóis valeu galera